Música Eu te amo, um beijo Estamos aqui mais uma vez, mais um casamento, Bruno e uma fotografia Dessa vez, finalmente o casamento da Bruna e do Luiz A Bruna já está preparada aí, Bruna? Vamos lá? Daqui a pouco estaremos na igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição E é isso aí, estamos aí mandando o braço, valeu E educarmos, segundo a lei de Cristo e da sua igreja Sim Sim Espírita do mundo Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Amar e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Aplausos 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 A mania, a mania, a mania Se eu me lembro, eu não vou O cara que tá batendo, o pé de um tabu A mania tá doendo É que a metade é doida As que vão, eu não vou mudar 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 I was wondering, you said After all these years E essa foi mais uma festa A gente tá fazendo tudo isso Comprindo a nossa fotografia A gente tá fazendo tudo isso A gente tá fazendo tudo isso